Viva Mendes Caval Uhul O ação Dela Morena Viva Mendes A promoção do esposo imediário Viva balançando a corda americana Viva balançando o perdão do sombre Viva de bompega, abrigo a comissão A sombra, abrigo, abrigo Pega o seu, nossa senhora, parecida, abrigo Foi tudo embora Dela Morena Aí meu lagar, tá abrigo Rapaz Atuou campeão de Cacizã E deu atuou campeão de Monte Carmelo Minas Gerais, Diego Sandri Vivendo um excelente momento em sua carreira Mas topou com uma pedreira Em todo o delírio É o burral da Califórnia Correndo dos chiquilos Infelizmente não controla Aí é pedreira, é plantel da Califórnia Salve, salve, sem nota Salve Pereira I'm a hanged loose In your world of time Ele vai sentando em cima da mão Ele sabe que é tudo ou nada Além do clock Vai pegando no Marf Falendo a noite de quinta-feira Com os meninos de famisa preta Assim, levou É do ponteiro O povo do Mureza Ouro Ouro Ponteiro Vai Ponteiro Vai Ponteiro Ele sentindo em cima da direita Parabéns Parabéns ao curral da Enabuz Valeu, mestruzinho Valeu, tinim Valeu, vitim Valeu ao pai de todos Valeu, a tua equipe da Enabuz Infelizmente o brasileiro não pontua Aperta e não abenha Aperta e não abenha Por que o peito da Vali do Sol vai funcionar Seu Juliano Aperta e não abenha Ponteiro Aperta e não abenha A boiada de Pompeia, São Paulo Os comandos do Vitim Também do Vestorzinho Caído no Patriota Pegue a frente Torce o Lombo Aí prepara O campeão de Mirazol O campeão do Taboado O campeão de Fernandópolis O campeão de Goiachupê Valzolo Sem nota da rocha